Hoje eu vou te procurar, quero muito te encontrar Saudade está me apertando Já tentei te esquecer, não tem jeito, não consigo Solidão está me rondando Eu não sou tão forte assim, não consigo resistir Vem matar essa saudade E de mim tanto judia, a todo instante, toda hora Dia e noite, noite e dia Estou morrendo de saudade O meu remédio é você Meu coração tá bagunçado demais E não quer te esquecer Vida minha, minha vida Minha razão, meu bem querer Preciso de você comigo porque Meu coração só quer você Hoje eu vou te procurar Quero muito te encontrar Saudade está me apertando Já tentei te esquecer Não tem jeito, não consigo Solidão está me rondando Eu não sou tão forte assim, não consigo resistir Vem matar essa saudade Vem matar essa saudade Vem matar essa saudade E de mim tanto judia, a todo instante, toda hora Dia e noite, noite e dia Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade O meu remédio é você Meu coração tá bagunçado demais E não quer te esquecer Vida minha, minha vida Minha razão, meu bem querer Minha razão, meu bem querer Preciso de você comigo porque Meu coração só quer você Minha razão, meu bem querer Tenção e companhia Meu amor é bom demais Ter você comigo não vou negar Nosso amor é lindo É muito bom te amar Nosso amor é lindo É muito bom te amar Gosto de você perto de mim Ficar sempre ao seu lado é bom demais Quando fico longe de você Meu bem Eu sinto a falta que você me faz Nosso amor é lindo E eu te amo demais Nosso amor é lindo Eu te amo demais Eu te amo demais Ter você comigo não vou negar Nosso amor é lindo Nosso amor é lindo É muito bom te amar Nosso amor é lindo É muito bom te amar Gosto de você perto de mim Ficar sempre ao seu lado é bom Ficar sempre ao seu lado é bom demais Nosso amor é lindo E eu te amo demais Nosso amor é lindo E eu te amo demais Nosso amor é lindo E eu te amo demais E eu te amo demais Pensão e companhia Você disse que me quer E fala que me ama Mas sabe muito pouco da minha pessoa Sinceramente Tenho ilusão e desilusão E assim levo tudo numa boa Sou um cara carinhoso Sou amoroso Todo um gozo é assim que eu sou Se quiser o meu amor Sou o cara que você sonhou Olha em mim É assim que eu sou Sou eu Quem pensa em você toda hora Se espera se demora Enxugar seus plantos Quando você chora Sou eu O cara que você sonhou O cara que você sonhou O homem que te dá valor E que ama com amor Sou eu O cara que sempre te quis E sonha junto o seu sonho Somente pra te ver feliz Sou eu O homem que tanto te adora Que fica totalmente louco E saudade quando vai embora Você disse que me quer E fala que me ama Mas sabe muito pouco da minha pessoa Sinceramente Tenho ilusão e desilusão E assim levo tudo numa boa Sou eu Sou um cara carinhoso Sou amoroso Sou demgoso É assim que eu sou Se quiser o meu amor Sou o cara que você sonhou Olha em mim É assim que eu sou Sou eu Quem pensa em você toda hora Te espera se demora Enxugar seus plantos Quando você chora Sou eu O cara que você sonhou O homem que te dá valor E que ama com amor Sou eu O cara que sempre te quis E sonha junto o seu sonho Somente pra te ver feliz Sou eu O homem que tanto te adora Que fica totalmente louco E saudade quando vai embora Sou eu Quem pensa em você toda hora Te espera se demora Enxugar seus plantos Enxugar seus plantos Quando você chora Sou eu O cara que você sonhou O homem que te dá valor E que ama com amor Sou eu O cara que sempre te quis E sonha junto o seu sonho E sonha junto o seu sonho Somente pra te ver feliz Sou eu O homem que tanto te adora Que fica totalmente louco E saudade quando vai embora Oh mulher Oh mulher você tem um sangue bom Esse seu jeito bonito chama muita atenção Quando eu te vejo com esse jeito bom Eu não duvido que isso vem do coração Oh mulher você tem uma energia Que brilha e contagia quem tá perto de você Oh mulher cada vez que você passa Chama atenção até mesmo sem querer Oh mulher sou fã demais de você Você não sabia mas agora vai saber Oh mulher você já virou paixão Me diz o que eu faço pra ganhar seu coração Oh mulher sou fã demais de você Você não sabia mas agora vai saber Oh mulher você já virou paixão Me diz o que eu faço pra ganhar seu coração Oh mulher você tem um sangue bom Esse seu jeito bonito chama muita atenção Quando eu te vejo com esse jeito bom Eu não duvido que isso vem do coração Oh mulher você tem uma energia Que brilha e contagia quem tá perto de você Oh mulher cada vez que você passa Chama atenção até mesmo sem querer Oh mulher sou fã demais de você Você não sabia mas agora vai saber Oh mulher você já virou paixão Me diz o que eu faço pra ganhar seu coração Oh mulher sou fã demais de você Você não sabia mas agora vai saber Oh mulher você já virou paixão Me diz o que eu faço pra ganhar seu coração Oh mulher você tem um sangue bom Oh mulher cada vez que você passa Chama atenção até mesmo sem querer Oh mulher sou fã demais de você Você não sabia mas agora vai saber Oh mulher você já virou paixão Me diz o que eu faço pra ganhar seu coração Oh mulher sou fã demais de você Você não sabia mas agora vai saber Oh mulher você já virou paixão Me diz o que eu faço pra ganhar seu coração Música Meu amor, preciso muito de você Vem pra mim, vem me amar A saudade bate forte, não tem jeito Estou aqui pra você Viver só nesse mundão de solidão é um castigo Meu amor, preciso muito de você aqui comigo Vem pra mim, vem me amar Cadê você, cadê você, meu desejo Vem aqui, quero você Cadê você, cadê você Te quero tanto Vem pra mim Vem me amar Cadê você, cadê você Meu desejo Vem aqui Quero você, cadê você Cadê você, cadê você Te quero tanto Vem pra mim Vem me amar Vem me amar A saudade bate forte, não tem jeito Estou aqui Estou aqui Pra você Viver só nesse mundão de solidão é um castigo Meu amor, preciso muito de você 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 Vem pra mim Vem me amar Vem me amar Cadê você, cadê você Cadê você, meu desejo Vem aqui Vem aqui Quero você, cadê você Cadê você Te quero tanto Vem pra mim Vem me amar Cadê você, cadê você Meu desejo Vem aqui Quero você Cadê você, cadê você Cadê você Te quero tanto Vem pra mim Vem me amar Vem me amar Nemzão e Companhia Eu sou apaixonado Vou amando Vou vivendo Minhas paixões Vou amando Vou tentando Ajeitando Controlando As emoções Levo a vida com carinho E tento não me estressar A estrada que eu sigo É a mesma Segredo é amar Mas nem sei Se sou amado Mas sou eternamente Apaixonado Eu sou apaixonado Vou amando Vou vivendo Minhas paixões Vou amando Vou tentando Vou tentando Ajeitando Controlando As emoções Levo a vida com carinho Tento não me estressar A estrada A estrada que eu sigo É a mesma O segredo É amar Mas nem sei Se sou amado Mas sou eternamente Apaixonado Eu sou apaixonado Vou amando Vou vivendo Minhas paixões Minhas paixões Vou amando Vou tentando Ajeitando Controlando As emoções Eu sou apaixonado Vou amando Vou vivendo Minhas paixões Eu sou apaixonado Vou amando Vou tentando Ajeitando Controlando As emoções Minhas paixões 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 Deus vem me ajudar Pois estou só aqui Eu não sei por onde vou Qual o caminho que vou seguir Por quê? Diga por quê Já não existe amor Eu não sei por que razão Há tanto ódio entre nós Oh Deus Perdoe meu mundo Ele não sabe Que esqueceu o amor Oh Deus Ensine o caminho Pois Ele sozinho Não sabe onde ir Deus Tudo mudou Olha pra nós E vê Eu não Posso viver Nesse mundo Como está Oh Deus Perdoe meu mundo Ele não sabe Que esqueceu o amor Oh Deus Ensine o caminho Pois Ele sozinho Não sabe Não sabe onde ir Oh Deus Perdoe meu mundo Ele não sabe Que esqueceu o amor Oh Deus Oh Deus Oh Deus Ensine o caminho Ensine o caminho Pois Ele sozinho Oh Deus Não sabe Não sabe onde ir Inscreva-se Oh Deus Oh Deus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto